Jesus, o trono é Teu Meu coração só tem um Senhor Na liberdade e longe da Tua verdade Eu estava condenado a repetir os mesmos erros Mas Tua graça me deu nova vida e uma herança O Senhor me salvou Me sinto tão livre que posso voar em Teus braços O Senhor me salvou Nada melhor que Te pertencer Jesus Jesus O trono é Teu Meu coração só tem um Senhor Não há liberdade e longe da Tua verdade Eu estava condenado a repetir os mesmos erros Mas Tua graça me deu nova vida E uma herança O Senhor me salvou Me sinto tão livre que posso voar em Teus braços O Senhor me salvou O Senhor me salvou Me sinto tão livre que posso voar em Teus braços O Senhor me salvou O Senhor me salvou Me acostumar Me acostumar Com Tua graça 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 Do calibre que posso voar em Teus braços O Senhor me salvou Nada melhor que Te pertencer Eu amo Te pertencer Eu amo Te pertencer Aplausos Aplausos